Com um carro super rápido hoje, teve uns probleminhas na corrida, mas tá pronto já pra agitar em Santa Cruz. Com certeza, o carro era rápido, né, até antes de tomar o toque do Campinhos, acho que era a volta mais rápida da corrida, mesmo sendo atrapalhado, tinha um carro rápido. Na terceira ou quarta volta do Campinhos tentou forçar uma ultrapassagem, acabou tocando, caí acho que pra 25º, vinha recuperando, quando eu passei eu vou falar de novo, outro toque, caí pra trás de novo, e recuperei, acabei não marcando o ponto, mas a evolução do carro é super boa, tranquila. Acho que pra Santa Cruz não tá bem rápido, competitivo. E agora vamos sair do calorão de Brasília, que teve, tiveram todas as temperaturas nesse final de semana, sol, chuva, calor, vocês nem conseguiram treinar de tanta chuva, e vamos pro friozão de Santa Cruz, isso muda alguma coisa? É, muda, né, acho que o desgaste, tanto do piloto como do carro é menor, então tem que procurar aí um outro acerto pra temperatura de pneu, vai ser uma etapa super gostosa, eu adoro a pista, vamos lá brigar pra tentar subir no pódio dessa vez.